Música Voltamos a falar ao vivo aqui da Câmara dos Deputados, onde em instantes ocorre uma sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. O presidente Michel Temer e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já chegaram aqui ao Congresso Nacional e vão participar dessa solenidade, que foi marcada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira. Também foram convidados parlamentares constituintes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e parlamentares em exercício e os que vão tomar posse em 2019. A Constituição Federal foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte no dia 22 de setembro de 1988 e promulgada no dia 5 de outubro do mesmo ano. Depois de 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava a liberdade de pensamento e direitos sociais. De Brasília, Ney Pereira. Atenção Federal